Esse aqui é o meu cinto de combate É a configuração diferente da configuração que eu trabalho Na unidade de operações aéreas Mas eu vou mostrar o que eu tô usando no meu cinto Esse aqui é um cinto da Ronin É um cinto gringo, é o que tem de melhor hoje no mercado Esse Delta Ring aqui serve pra ancoragem Pra quem tá em operações aéreas pendurado Eu fico pendurado na aeronave, literalmente ancorado É o porta toniquete frontal Que eu uso da Hard Hoster Que facilita o acesso na discussão Cold com o porta toniquete integrado Também tô usando aqui o Mid Rider Atrás um bolso da TPG Black Que é um kit de APH De rostos da Barbeleven Eu uso aqui uma lanterna pra instrução Eu tô aqui um canivete mustul Um porta carregador de fuzil Dois portas carregadores Aqui eu também tenho pra um porta lanterna Que eu uso a Shunfire Aqui uma luva pra fazer o manuseio Do material no VCQB Quando tem que tirar vidro, colocar vidro, mexer em porta Enfim, isso aqui garante a segurança Porque ela é resistente a pós Na condor Eu vou fazer um vídeo explicando as configurações Pra ver qual é o tipo de configuração que eu uso no meu trabalho Beleza? Então fica a dica aí pra ter configuração de stand Configuração de operações Música 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 Música